Olá, irmãs e irmãos, tudo bem com vocês? Desejo que estejam todos bem. Venho aqui fazer pra vocês, mais uma vez, essa apresentação do nosso gabarito da forma do compasso. Mas, primeiro, quero lembrar você, que vai ver esse vídeo, que pra você fazer este movimento aqui da sua mão, vocês estão vendo aqui, nós temos aqui o movimento de condução. O que é movimento de condução? É a sua mão, como ela vai se conduzir aqui dentro do gabarito, correto? Então, aqui nós temos aqui a bolinha número 1, a bolinha número 2, a bolinha número 3 e a bolinha número 4. Então, você vai daqui, aqui começa o primeiro tempo, aqui é o segundo tempo, aqui é o terceiro tempo, aqui é o quarto tempo, certo? Então, esse gabarito é onde se inicia os tempos dos compasso. Mas, pra você entender melhor esse gabarito, lá no seu exercício do seu primeiro volume, né? Lá no exercício do seu MSA, né? Ou lá no seu hino, né? No seu inário, você primeiro vai observar o quê? Essa fórmula do compasso. Se não tiver essa fórmula aqui, ó, não encaixa neste gabarito, correto? Esse gabarito só vai encaixar no seu hino, se você tiver na fórmula do hino, do compasso aqui do hino, estes dois números aqui, certo? Só vai encaixar neste gabarito, na sua lição de sofrejo, do seu MSA, se você tiver essa fórmula do compasso. Só vai encaixar este gabarito, se você tiver lá no seu primeiro volume, certo? Esta fórmula do compasso, correto? Então, era isso que eu gostaria de explicar pra vocês. Lembrando que aqui a gente continua cobrando o movimento da conchinha, certo? Olha aqui a conchinha. Nós temos que usar a nossa mão desta forma, tá bom? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Lembrando, quando você for começar 1, você vai ter que deixar a tua mão aqui, certo? Você não pode começar aqui. Você vai deixar a mão na metade e vai respirar. Isso aqui é uma preparação pra você iniciar, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Eu tô falando a contagem, mas você vai falar, quando for sofrejo, você vai falar notas, né? Tanto no Inari, quanto no MSA e quanto no seu método do primeiro volume, certo? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, certo? Se você tiver ali as figuras de semi-cocher, ok? Era isso que eu gostaria de falar pra você. Mas não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal da Josi, seja meu inscrito, toca aí nesse botão preto, que não vai te custar nada. Seja a minha escrita ou meu inscrito com o maior prazer. Deus abençoe. Deus abençoe.